Olá meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano Estamos na cidade alagoana de Pilar, Alagoas que fica a um pouco mais de 20 km de Maceió E cheguei aqui no complexo do Santo Cruzeiro Então aqui tem um complexo cultural Dilma M. Canuto E vou mostrar para vocês pessoal uma coisa muito interessante É que esse complexo aqui, se é bonito agora, vai ficar muito mais bonito lá para frente É que estão construindo a maior estátua do Cristo do mundo Segundo a placa que eu já li ali, vou mostrar para vocês Essa imagem vai ter 70 metros de altura Será a maior imagem de Cristo no mundo inteiro Vai ficar aqui em Pilar, Alagoas Eu vou deixar todo o itinerário aí na descrição do vídeo Como vocês chegaram aqui para ver, tá pessoal? O complexo é bonito Logo na entrada você tem aqui, via Sacra Silêncio, local de oração Santo Cruzeiro Então vou mostrar para vocês O complexo é bonito Tem homenagem aí a Dilma Moreira E olha o tamanho O tamanho somente da cabeça do Cristo aqui pessoal Veja lá Olha, comparando para vocês terem ideia do tamanho É como se fosse Deixa eu ver aqui Não dá nem, eu não tenho nem noção Mas um apartamento pequeno Não cabe a cabeça desse Cristo Que está sendo construído aqui na cidade de Pilar Olha aí A cabeça, somente a cabeça Já está quase que pronta, né? Lógico que ainda vai ter aí os acabamentos e tal Mas somente a cabeça Olha o tamanho Somente da cabeça Daqui de fora Dá para ver as mãos Que estão sendo também construídas Ali, ó Não sei se dá para vocês verem Ali Uma das mãos Olha aí Olha aí O tamanho somente da cabeça desse Cristo Que está sendo construído Aqui na cidade de Pilar, Alagoas E a placa, ela diz aqui, ó Ó Estátua do Cristo Misericordioso De 70 metros de altura Empresa Plataforma Engenharia Obra Estátua do Cristo Misericordioso Com 70 metros de altura Tem aqui o seu responsável técnico E a empresa é essa aí, ó Plataforma Engenharia Pessoal É gigantesca, viu? A cabeça Desse Cristo Que está sendo construído Aqui Em Pilar, Alagoas Mostrando um pouco mais Desse complexo Aqui você tem estacionamento Aí, ó Uma visão geral do estacionamento Vou mostrar pelo lado de baixo Que aqui tem as estações Da Via Sacra Vou passar pelo lado de baixo Para mostrar para vocês Todas as duas estações da Via Sacra E já tem As lojinhas De Venda, né? De De produtos aí Olha aí Por enquanto São produtos Religiosos E comida Ali realmente Tem o cruzeiro Eu já tenho dito A vocês Em alguns Vídeos Nosso aqui Que eu sou Ruim De Conhecer Imagens Que tem uma santa Grande também Assim No olho Mais ou menos Uns 20 metros Eu não sei Que santa é essa Como sempre, né? Eu peço ajuda a vocês Que Santo cruzeiro E complexo Cultural E religioso Dilma Moreira Canuto Então Deixa eu ver se eu pego Pelo outro lado Para ver se Facilita aqui Eu não sei, pessoal Por favor Me ajudem aí Vocês que conhecem Santo assim Pela imagem Deixa aí nos comentários Que santa é essa aqui Alô, meu amigo Geraldo Estou na sua terra, cara Me diz aqui Aqui é o Santo Cruzeiro Onde está sendo construído O Cristo De mais de 70 metros De altura E me diz aí Essa santa É santa Nossa Senhora do Pilar Tem uma placa ali Deixa eu olhar Vou mostrar aqui Para vocês Se é que a placa diz, né? A imagem de Nossa Senhora do Pilar Chutei e acertei Olha aqui, ó Imagem de Nossa Senhora do Pilar Então está aí, pessoal E ali o Santo Cruzeiro, né? Se aqui já é Um lugar turístico Eu vou Imaginar Quando Isso estiver Totalmente pronto Com a imagem Do Cristo Misericordioso De 70 metros De altura Não é que vai ser Esse turístico mesmo, né? E Pilar Fica aqui embaixo E Pilar Fica aos pés, né? Daqui a visão É privilegiada, né? O privilegiado Quem não conhece, galera Vai ser Aqui Santo Cruzeiro Onde vai ser instalado O Cristo Misericordioso Com 70 metros De altura Tamo junto